Ele tá sempre na sua mão, talvez você esteja me assistindo por ele ou não, mas ele tá aí do seu lado com certeza. O seu celular pode ser uma grande porta de entrada para vários tipos de fraudes e golpes, que se você não ficar ligado, talvez você esteja fazendo coisas da maior inocência, que estão te deixando vulneráveis, então é urgente que você saiba dos 5 principais erros que você comete e deixam seu celular sujeito a invasões e a golpistas. Mostra para os seus familiares, mostra para todo mundo que se você não souber disso, olha, tem coisa aqui, eu vou até te dar duas dicas extras do final que vão valer a pena, então assiste até o final, já deixa o like, por favor, não esquece de compartilhar esse conteúdo. Eu vou direto para a primeira dica para valorizar seu tempo. Faça uma reflexão antes de clicar em qualquer link. Recebeu um e-mail, recebeu um SMS, recebeu mensagem no WhatsApp, não importa. Você não clica no link sem refletir primeiro. Por quê? Às vezes você está recebendo um link de um banco que você não tem conta, dizendo que você tem um boleto pendente para pagar. É só você refletir. E eu sei que nessa hora muita gente vai falar assim, ah, isso aí eu já sei. É mesmo? Mas muita gente não sabe e muita gente fica na dúvida. Será que alguém abriu conta nesse banco no meu nome? Será que eu tinha conta nesse banco e não me lembro? Será que isso é daquele serviço que eu contratei e estão gerando link nesse banco? Não sei. Cara, o banco não vai te mandar e-mail com boleto, nunca. Quem te manda e-mail com boleto é a empresa para quem você deve. Então se você tem que pagar uma conta da internet, a empresa da internet, a Vivo, a Claro, a empresa local da sua cidade vai te mandar um boleto por e-mail. Quer dizer, às vezes não. E mesmo assim você tem que tomar cuidado. Eu vou até linkar aqui na descrição um vídeo que eu gravei um tempo atrás para você identificar se o boleto é de verdade. Porque tem muito boleto falso com e-mail falso rolando também, então você paga um boleto e na verdade você não está pagando para a empresa que você deve. Você está pagando um boleto falso. Sabia não? Tem como identificar? Tem. Depois eu te lembro de clicar na descrição para você continuar comigo e você vai entender como identificar se o boleto é falso. Alô? É impressionante como o golpista age, cara. Mas fica comigo que eu tenho muita dica ainda. A próxima dica que eu trago vai gerar gatilho em muita gente, muita gente vai me criticar aqui nos comentários. Mas eu estou ciente que isso vai acontecer e eu vou te dizer por que você não deveria baixar aplicativos piratas ou aplicativos fora da lojinha. Não importa se é iPhone, se é Android, e aí você consegue baixar aplicativo fora da lojinha, toma cuidado porque se a lojinha recusou esse aplicativo, pode ser que tenha um probleminha nele. Mas principalmente baixar aplicativos piratas. Spotify que não toca propaganda, banco com dinheiro infinito, tem gente que acredita nisso. Você parece burro? Aplicativo que promete que você vai ganhar dinheiro para assistir stories na internet. Cara, ninguém faz aplicativo modificado para te ajudar não. Desculpa te avisar. Se você não está pagando por um produto, completa a frase. Completa aí nos comentários. Se você não está pagando por um produto, o produto é você. Simples assim. Eu não sabia. Então se você acha que você é um grande sabichão que não paga para ter acesso a uma coisa que os outros pagam, eu vou te dizer, os maiores golpes acontecem contra os que se acham espertos demais. Então se você se acha esperto demais, cuidado, você provavelmente está sofrendo um golpe nesse momento e nem sabe. Mas vamos para o próximo. Só que antes eu quero te dizer que se você precisar fazer um Pix usando o cartão de crédito, você pode fazer no RecargaPay. E se você baixar o link que está na descrição, você ganha 20 reais para fazer o primeiro Pix. Então, olha que oportunidade boa para você pagar uma continha e resolver sua vida. 20 reais na faixa Baixo RecargaPay. Válido para uma pessoa por CPF. Se você não cadastrou ainda, corre aí e ganha seus 20 reais. E aí você já sabe como fazer Pix pelo cartão de crédito daqui em diante. Um terceiro erro muito grande que as pessoas cometem, cara. Eu vejo as pessoas cometendo isso todo final de semana, que é conectar em Wi-Fi público. Meu amigo, eu sei que muita gente não tem condição de ter uma internet móvel ali à disposição, apesar que hoje os planos são muito baratos. A pessoa que mais deu dica de plano barato nesse YouTube sou eu. Se você já viu meu rostinho em algum momento, você já viu falar de Timbeta, de Claro Flex, de Vivo Easy e tantos outros. Mas se mesmo assim você não tem um bom plano de internet móvel, não se conecte em rede Wi-Fi móvel. Fica sem internet. Ou pede a internet do coleguinha, pede para ele rotear o sinal do celular dele. Porque se você conectar em rede móvel, provavelmente você vai ter toda a sorte ou todo o azar de problemas possíveis. Vai ter gente que vai interceptar a rede, vai ter scriptzinho na rede, vai ter possibilidade da rede já estar corrompida. Por quê? Os estabelecimentos não trocam a senha do Wi-Fi. Fica a mesma senha por anos e anos e anos. É verdade. Aí você vai lá conectar todo o pimpão, todo inocentão, numa rede que já tem um monte de gente de olho, inclusive golpista. Então não se conectem em rede Wi-Fi pública. Eu não vou te convencer nesse vídeo, sabe por quê? Porque eu já fiz um vídeo completo falando por que você não deve se conectar em rede Wi-Fi pública. Eu vou deixar também na descrição, mas eu te lembro de clicar no final. Calma, vamos ver mais dicas porque depois eu tenho dicas bônus ainda. E lembrando, você precisa compartilhar esse conteúdo. As pessoas precisam saber disso. Porque se as pessoas não souberem disso, elas vão sofrer golpe e depois vão falar que não sabiam. Então, pelo menos os seus parentes e amigos você tem a obrigação de avisar. Certamente que sim. Se esse vídeo caiu pra você, não ignora essa responsabilidade que você tem de informar os seus amigos. É simplesmente clicar no compartilhar aqui embaixo e mandar lá no WhatsApp, hein? Quarta dica também que eu vejo muito as pessoas fazendo a vida inteira. E depois eu vou justificar por quê. Que é dar os seus dados em sites que você não conhece. Então você descobriu um site que converte música. Você descobriu um site que converte PDF. Você descobriu um site que dá amostras grátis de alguma coisa. Você descobriu um site que é uma rede social nova com um nicho específico. O mercado tá com uma super promoção que vai dar um monte de prêmio. E você nunca fica sabendo quem ganhou esses prêmios. Aí você vai todo o pimpão, preenche os dados. Seja na caneta, seja digitando no computador, seja no seu celular. Não importa. Você dá de bandeja todos os seus dados. Seu nome, seu endereço, seus documentos. Nome da mãe, nome do cachorro, nome do papagaio. Esses dados, meus amigos, muitas vezes eles vão ser utilizados contra você. Desculpa informar. Mas provavelmente isso vai pra um banco de dados que depois vai ser revendido como mailing pras empresas explorarem isso de forma de telemarketing ou até mesmo com coisas muito mais agressivas e perigosas. Então se você não quer que os seus dados vazem, simplesmente não forneça seus dados pra qualquer um. É, eu sei que você tava na esperança de ganhar 12 meses de compra grátis naquele supermercado. Mas cara, provavelmente ninguém vai ganhar isso daí. É só uma forma deles conseguirem vender dados e ganharem mais dinheiro. É, desculpa te iludir, mas é assim que funciona. É, tá bom. E se funciona assim no supermercado que você conhece, você vê lá a cara dos funcionários, imagina com sites que você não sabe de onde surgiram, né? Então para de ficar dando seus dados de bandeja pras pessoas. Pelo amor de Deus. Deus me defenderá, hein? Quinta dica e talvez a mais perigosa que muita gente negligencia, que é dar permissão pra que os aplicativos que você instala aí no seu celular possam usar sua câmera, seu microfone, assistir sua tela, né? Fazer aquele acesso remoto. Muitas vezes assim eles vão ver as suas coisas pessoais, suas fotos que você não quer compartilhar. Eu não tô sendo safada! As suas senhas que você digita nos aplicativos, no banco, tudo fica vulnerável. Por quê? Porque você baixou lá um aplicativo pra editar foto, você quer ficar mais bonito, quer botar um filtro lindo no rosto, e o aplicativo que edita a foto pediu permissão pra gravar sua tela, pediu permissão pra usar o microfone. Pra quê? É um editor de foto, ele não precisa gravar minha tela, e muito menos ter acesso ao seu microfone. Mas é você naquela ânsia de baixar e usar logo, você vai assim ó, sim, sim, permito, permito, permito. Acordem! Inclusive você pode revogar esses acessos, basta você acessar as configurações do seu celular, ou os ajustes aí no iPhone, e procurar pela opção de aplicativos, e lá você vai ter todos os aplicativos instalados, pra você clicar em um por um e ver as permissões que você concedeu. Se você concedeu permissão de microfone, de câmera, de gravação de tela, presta atenção, seu aplicativo precisa disso, porque alguns cenários vai precisar. Se você baixou uma câmera pra gravar vídeos, você vai precisar que ele use o microfone, mas se você gravou um aplicativo pra editar foto ou um joguinho, não precisa que ele use o seu microfone, nem que ele grave sua tela. É verdade. Mas como eu disse lá no começo, eu ainda tenho duas dicas extras. Se você chegou até aqui e esqueceu do like, a hora é agora, é rapidinho, clica aí pra poder mais gente ver esse vídeo, deixa um comentário também pra eu saber que você assistiu até agora, e como dicas extras, eu digo a você. Se for possível, tapa a câmera do seu celular. Eu sei que em muitos cenários isso é absurdo, eu não faço isso, vou ser honesto. Mas se for possível pra você, se você não usa muito a câmera frontal, não tira selfie, não grava vídeo selfie, pega uma fita isolante, corta um pedacinho e cola em cima da câmera, porque isso aí já vai te poupar de muito problema no futuro. Ai, mas é exagero, Alex. Mas o seguro morreu de velho. Se você puder fazer isso, faça. Eu não faço, mas é uma possibilidade. Muitas autoridades em segurança digital recomendam que a gente faça isso. Eu não faço com o celular, mas eu faço com a webcam do meu computador aqui atrás. Eu tenho uma capinha nela, inclusive muitas vezes eu tô em vídeo chamada, a capinha fecha, né? E fica tudo preto assim, e a pessoa que tá falando comigo pensa que eu desliguei na cara dela. Mas não, é só a capinha que fechou mesmo. Aí eu abro de novo e segue a vida. Mas terminei de usar, fecha a capinha. E assim, pelo menos eu tô um pouco mais protegido. Segunda dica extra que muita gente negligencia. Não deixa seus aplicativos e seu sistema operacional Android, Mac, Windows, Linux, Mac, não importa, desatualizados. Ai, mas se eu atualizar vai ficar mais pesado, eles vão enfiar um monte de função nova, e meu celular não aguenta, meu computador não aguenta. É, realmente. Meu amigo, todo dia tem golpista quebrando ali as paredes de segurança dos aplicativos. E todos os dias os desenvolvedores criam paredes novas. E eles lançam essas atualizações de segurança praticamente diariamente. E aí você vai negligenciar isso? Então praticamente você tá pedindo, ó, por favor, golpista, por favor, hacker, acessa meu telefone, eu tô aqui, ó, deixando de bandeja pra você, ó, meu Facebook eu não atualizo ele desde março de 2022. Faz tempo. Não, né, por favor, atualiza agora, todos os dias dá uma olhada, é satisfatório pra caramba, eu garanto a você... Como assim? Não entendi. ...ver aquele monte de aplicativo atualizando. Agora, se o seu celular não tá dando mais conta, tá na hora de atualizar, né, porque, infelizmente, também não dá pra você ficar com o mesmo celular durante 5, 6 anos, né. É melhor você prezar pela segurança. Mas enfim, então, seguindo essas dicas que eu te dei hoje, você vai ficar seguro, lembrando que na descrição tem um vídeo onde eu te mostro como saber se o boleto que você tá recebendo por e-mail está falsificado e como solucionar isso muito fácil pra você nunca mais cair em golpe e também porque você nunca deveria conectar em Wi-Fi público. Está mastigadinha pra você entender e também se tornar, assim como eu, uma testemunha de Wi-Fi próprio. Nunca mais conectar em Wi-Fi público. Clique em algum desses dois vídeos pra continuar aprendendo alguma coisa nova que eu te vejo lá.